Fala galera, aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, sextou com uma notícia não muito boa. O pessoal que joga no iOS, aparentemente, não vai conseguir jogar o modo salvo mundo a partir da próxima semana. Todo mundo sabe, né, da treta da Apple com a Epic Games, que o pessoal que joga no iOS não consegue mais atualizar o Fortnite Battle Royale. Mas aparentemente, a partir da próxima semana, a galera que joga nessa plataforma não vai mais conseguir jogar o Fortnite salvo mundo também. Olhem só o que está escrito nessa matéria aqui. Apple remove a possibilidade da Epic Games de oferecer o salvo mundo do Fortnite no Mac. A Apple está impedindo que a Epic disponibilize jogos e atualizações para o Mac, o que impossibilita o desenvolvimento e distribuição do salvo mundo do Fortnite para a plataforma. Especificamente, o lançamento da versão 14.20 criará erros para jogadores que estejam jogando na versão 13.40, resultando em uma experiência ruim. Como não podemos mais disponibilizar atualizações e correções para esses problemas, a partir do dia 23 de setembro de 2020, o salvo mundo do Fortnite não poderá mais ser jogado no Mac OS. Então, tipo assim, na próxima semana vai ter uma atualização massiva e o pessoal que joga no Mac OS, né, dispositivos iOS no geral, não vai mais conseguir jogar o Fortnite salvo mundo, o que é uma notícia muito triste com certeza. Só que um detalhe importante é que eles confirmam para a gente, né, nessa matéria, que aparentemente a próxima atualização massiva 14.20 vai acontecer na próxima quarta-feira, no dia 23 de setembro. Só que um detalhe é que o pessoal, pelo jeito, vai conseguir pedir reembolso, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui embaixo. Reembolsaremos todos os jogadores que compraram um dos pacotes iniciais do fundador do salvo mundo, incluindo aprimoramentos, e que jogaram o salvo mundo no Mac OS entre 17 de setembro de 2019 e 17 de setembro de 2020. Além disso, também reembolsaremos V-Bucks gastos na compra de lhamas no Mac OS durante esse período. A partir de hoje, 17 de setembro de 2020, os pacotes iniciais do salvo mundo não estão mais disponíveis para compra no Mac OS. Observação, pode levar até 2 de outubro de 2020 para que reembolso seja depositado na sua conta bancária. Você não precisa fazer nada para receber o reembolso, e manterá todos os V-Bucks e itens comprados anteriormente na sua conta. Jogadores continuarão podendo jogar o salvo mundo no PC, Playstation e Xbox, e graças à progressão entre diferentes plataformas, seus heróis, planos e todos os outros itens na sua base inicial serão transferidos automaticamente entre plataformas compatíveis. No momento, jogadores no Mac ainda podem jogar o Battle Royale do Fortnite na versão 13.40, ou seja, da antiga temporada, mas devido às ações da Apple, ela não será atualizada. A versão mais recente do Battle Royale do Fortnite está disponível no Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, GeForce Now e Android no aplicativo Epic Games, em epicgames.com e na Samsung Galaxy Store. Então, tipo assim, mano, resumindo essa matéria aqui, né, como eu falei antes para vocês, o pessoal que joga no MacOS, no dispositivo iOS em geral, não vai mais poder jogar o Fortnite Salve o Mundo também a partir da próxima semana. Então, se tiver outras novidades até lá, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal de qualquer forma, é uma informação muito importante que eu tinha que comentar aqui no canal com vocês, apesar de ser uma notícia muito triste, né. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre as novas moedas de experiência que foram colocadas no mapa ontem, né. Ontem foi quinta-feira, começou a quarta semana dessa temporada, e como dá para ver na tela, 10 novas moedas de experiência foram colocadas no mapa, sendo elas 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e 1 moeda lendária, que você ganha bastante experiência lá nas indústrias Stark, tá. Então, se você está afim de upar o seu nível nessa temporada, com certeza essas novas moedas vão te ajudar bastante. E, manos, eu comentei recentemente no canal que na próxima semana pode acontecer o evento de aniversário de 3 anos aí do Fortnite Battle Royale. Já foi comemorado o evento aí de 3 anos em julho, né, do modo Salve o Mundo, mas pode ser que nesse ano a Epic Games vai fazer, né, eventos separados, ou seja, na próxima semana vai ter o evento de 3 anos dentro do modo Battle Royale. E isso ainda está mais perto de acontecer, porque como eu acabei de falar para vocês, nessa materna, né, divulgada pela Epic Games, eles praticamente confirmam que a próxima atualização massiva vai acontecer na próxima quarta-feira, no dia 23 de setembro. Então é o seguinte, se vai ter atualização massiva na semana que vem, tem grande possibilidade que na atualização vai ser vazado muitas coisas do evento de aniversário de 3 anos, como eu já comentei no canal, que acontece no dia 26 de setembro, tá? Então fiquem ligados porque na próxima semana podem ter vários vazamentos, né, e novidades a respeito desse possível evento de aniversário de 3 anos do Battle Royale. Por enquanto, claro, nada confirmado, mas eu acredito, né, que isso pode acontecer. E outra parada com relação a isso é que, de acordo com vazamentos, como dá para ver na tela, terão duas recompensas gratuitas nesse evento, que são, no caso, dois envelopamentos. Eu até já tinha mostrado para vocês o envelopamento, né, que tinha sido vazado, uma textura dele, e como dá para ver na tela, ele vai ter essa aparência aí nas armas, e outro envelopamento vazado também pelos leakers é esse aí da tela, que é um pouco mais verde e com confete, tá ligado? Então, de acordo com vazamentos, esses dois envelopamentos vão ser recompensas gratuitas desse possível evento de aniversário do jogo, que vai acontecer, né, muito em breve, possivelmente. Como eu disse, por enquanto, claro, nada confirmado. Se tiver outras informações, novidades, né, itens vazados a respeito desse evento, eu atualizo vocês aqui no canal, mas já fiquem preparados, porque tem grande possibilidade que, muito em breve, vai ter o evento de aniversário do Battle Royale com itens, né, recompensas gratuitas, desafios e tudo mais. E, gurizada, para quem não sabe, ontem foi liberado o Ray Tracing no jogo, que, para quem ainda não está por dentro, é uma nova opção gráfica para quem joga no PC. Então, se você tem um PC, né, que rode super bem em Fortnite, você pode habilitar essa nova opção gráfica dentro do menu, que deixa o seu jogo ainda mais bonito. Olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria aqui. Uma nova perspectiva, Fortnite para PC agora oferece suporte para Ray Tracing. Prepare-se para ver o Fortnite sob uma nova perspectiva. A partir de hoje, jogadores de PC com placas GPU NVIDIA compatíveis e DirectX 12 podem habilitar o Ray Tracing e NVIDIA DLSS. O que é o Ray Tracing? A capacidade de renderização avançada do Ray Tracing habilita novos efeitos visuais e de iluminação que antes não eram possíveis no Fortnite. Com nossa atualização mais recente, vamos implementar melhorias de oclusão de ambiente, sombras, reflexos e iluminação global em tempo real. Qual a diferença visual? As capturas de tela abaixo mostram como PCs compatíveis podem criar reflexos e sombras realistas ao habilitar o Ray Tracing. A NVIDIA concebeu um mapa com traçado de raios para fazer uma demonstração da nova tecnologia. Então tá aí na tela para vocês darem uma olhada na comparação do Ray Tracing habilitado e desabilitado dentro do Fortnite. NVIDIA DLSS e modo reflex no Fortnite. Além do Ray Tracing, o NVIDIA DLSS melhora de tal forma o desempenho que você poderá usufruir do Ray Tracing com taxas de quadros ainda maiores. O Fortnite traz três opções de DLSS, qualidade, equilíbrio e desempenho. Essas opções regulam a resolução de renderização do DLSS, permitindo que você escolha o equilíbrio certo entre qualidade de imagem e FPS. Só que um detalhe muito importante que eu não posso deixar de mostrar aqui também é que como dá para ver na tela, os requisitos mínimos para você utilizar e recomendados para você utilizar o Ray Tracing são bem altos, tá ligado? Você tem que ter uma placa de vídeo atualizada, uma placa de vídeo bem recente, muito boa também. Então não é qualquer PC que roda o Ray Tracing dentro do Fortnite. De fato, tem que ser um PC muito bom. Então se você tem os requisitos recomendados ou mínimos para ativar o Ray Tracing, você pode fazer o teste e habilitar dentro do seu jogo. Quem sabe você vai gostar bastante dessa novidade visual aí dentro do Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, para você ficar esperto que possivelmente na próxima semana, no dia 23, na quarta-feira, vai ter a atualização massiva 14.20. E eu acredito que nessa próxima atualização vão ser vazados muitas coisas do evento de 3 anos do aniversário do Battle Royale. Por enquanto, claro, nada confirmado. Se tiver mais novidades sobre isso, eu atualizo vocês aqui no canal. E como eu já mostrei aqui nesse vídeo, possivelmente duas recompensas gratuitas vão ser dois envelopamentos. E se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.